Muito bem, quero que vocês imaginem agora aquele dia gostoso, pode ser na praia, pode ser no campo, aquele dia agradável, sabe? Com aquela temperatura de mais ou menos 20 graus, uma temperatura muito, muito gostosa, aquele solzinho das 9 da manhã começa a bater na janela. E esse dia promete porque será o dia mais quente do ano e a temperatura a partir de agora começa a subir e vai subindo cada vez mais, 22, 23, 24, 25 graus. Ai, um calor insuportável, a temperatura vai subindo e você começa a sentir o suor escorrendo pela sua nuca, pela sua testa, é muito quente, é um calor insuportável. Vai se abanando, só isso que te alivia, começa a se abanar cada vez mais, isso, 32 graus agora. É o dia mais quente do ano e o suor escorre pela sua testa, pela sua nuca, você sente suas mãos suando, 38 graus agora, 39. Ai, que calor insuportável, começa a se abanar, só isso que te alivia, se abana. Ai, meu Deus, é um calor insuportável, se abana, isso, 42 graus agora. Ai, que calor, isso, vai se abanando. É muito quente, abana, e calor atrai mosca, espanta as moscas que vem na sua frente, muita mosca na sua frente, isso. Vai espantando, isso, 52 graus agora. Ai, que calor insuportável, isso, isso, vai, espanta, isso. E aí, claro, aquele ventinho gostoso do sul começa a bater e vai aliviando cada vez mais. E a temperatura, a partir de agora, começa a cair. 30, 20, 19 graus agora. Um frio insuportável. E a temperatura vai caindo cada vez mais, 18, 17, 16. Aquele frio que vem de dentro do osso, 16, 15, 14, 10 graus agora. É um frio insuportável. Ai, começa a tremer de frio. Treme, treme, treme. Isso, 5 graus, 4, 3, 2 graus agora. Só o amiguinho do lado que te esquenta. Aquela gerrada. Ai, que frio, abraço o colega. Isso, menos 2 graus agora. Ai, que frio insuportável. 3, 2, 1. Olhos abertos. E a temperatura volta completamente ao normal. E você se sente muito, muito bem. Vocês se conhecem? Não. Não? Pode colocar a brusa. Tenta. Pode, tenta. Quanto mais tenta, mais difícil fica. Esquece como coloca. Vai. Vai. Nossa, esperar. Espera. A gente espera. Esquece completamente. O que foi? Não consigo colocar a minha blusa. Por quê? Eu acho que ela está rasgada. Está rasgada, está rasgada. Você veio com quem? Eu e meu filho. Cadê o filho? Está ali. Está filmando. Está filmando, né? Legal. Sua mãe falava, né? Põe a blusa, meu filho. Desconta agora, viu? Fala para ela. Mãe, põe a blusa. Vai, fala. Põe, está frio. Isso, está frio. Fala. O que foi? Eu não estou conseguindo. É braço direito. E põe a blusa agora no braço direito. Tem que pôr a manga do braço direito. Só não é camisa de força, é por trás aqui, é blusa. Você quer ficar sem? Eu estou com frio. Então, você está com frio. O frio passa e você lembra. Olhos abertos. Pode pôr agora. Se está com frio, pode pôr. Não está. O frio não está mais frio, mas você lembra agora. Uma salva de palmas pela nossa... Aplausos